Então, Lá menor, fazer devagar. Podemos usar um Lá menor dórico, por exemplo. Aí, ao invés de ir direto para o Ré 7, a gente pode fazer esse Mi bemol 7, 7, 9, 13, utilizando aqui o Lídio bemol 7, por exemplo, caindo no Ré 7. Olha que legal. Então, ao invés de ir direto para o Ré 7, a gente tem... Super legal e super moderno. Tchau. Tchau. Tchau.